Salve nerds galera no vídeo de hoje, invasão secreta, pois é, finalmente consegui assistir aí a série do Nick Fury, pois é que todo mundo tá falando aí, tem o pessoal muito dividido aí na discussão na internet, algumas pessoas falam que valeu a pena algumas coisas, outras falam que nada salva nesse negócio aí, vou dar uma olhada, eu ainda não tinha conseguido ver porque eu tava priorizando outras paradas aqui no canal né, mas agora eu consegui ver né, esses 6 episódios aí, e tô aqui então para me aparecer aí né, com spoiler né, o que que eu achei então de invasão secreta beleza, mas antes de mais nada, quem quiser, quem puder, dá uma moral aí pro canal beleza, tem várias maneiras aí de você ajudar, seja só vendo anúncio aí, 10, 15 segundos já ajuda bastante aí o canal beleza, a gente também tem aí a função de membro, você pode dar o seu membro pra mim aí por 1,99 beleza, e você tem aí por enquanto só a parte ali de ganhar ali uns emotes, uns selos e tal, mas no futuro vai aumentar esse negócio aí tá, a gente vai ter umas paradas interessantes aí rolando na função de membro do canal beleza, então fica ligado, é, a gente também tem aí o Valeu e também o Pix beleza, o Pix tá na descrição pra quem quiser ajudar, e nós temos também afiliações como a Rocks Energy, através do cupom Nerd Metal menos 15, você também acaba ajudando aí o canal, e também link da Shopee beleza, comprando qualquer produto da Shopee, pelo link na descrição, você acaba ajudando o canal, e vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo, bom, o que que se trata aqui essa série né, a grosso modo né, até pra não demorar muito, basicamente é, tá rolando aí um, uma espécie de traição vai, alguns screws aqui, que pra quem não lembra eram aliados aqui nessa versão do CM né, viraram aliados aí dos humanos, e eles são, eles estão aqui como refugiados primeiramente né, e o Nick Fury se comprometeu a encontrar um lar pra eles né, enquanto isso eles tinham que ficar aqui e ajudar ele em algumas coisas né, por que não né, toda ajuda é bem vinda né, a gente sabe como é que funciona aí o Nick Fury né, e aí o que acontece? basicamente a gente vê aqui então, que alguns screws, eles estão descontentes com a demora né, que o, que tá, do que tá rolando né, eles querem ter um novo lar pra viver né, e eles querem principalmente ter um lar onde eles possam ser eles mesmos né, eles não querem mais ficar disfarçados por aí e tal, e aí então, é, do, no meio dessa confusão, o Nick Fury volta a terra, ele tava trabalhando lá e tal né, em órbita e pá, fazendo aquela defesa contra ali, ameaça espacial e tal né, e ele acaba voltando então, e essa bomba cai no colo dele né, ele vai ter que resolver essa parada aí e descobrir por que que o, o que que tá acontecendo aí, o que que os screws estão fazendo essa bagunça toda né, e não é a espécie inteira, é só uma facção exatamente, mas essa facção tá ganhando cada vez mais aliados né, cada vez mais screws estão aderindo a essa facção criminosa né, e aí então o Nick Fury tem que correr contra o tempo ali pra poder apaziguar a situação né, nesse meio tempo nós somos apresentados e reapresentados a alguns personagens, como por exemplo, o Talos né, que é o líder dos screws, que tava ali apoiando o Nick Fury a, ajudando o Nick Fury ali a encontrar né, um novo lar, enquanto ajudava ele também com espionagem, coisas do tipo né, e acontece que o Talos tá perdendo popularidade entre os screws né, nesse ponto aí, e por causa disso muitos screws estão indo para o lado da facção inimiga né, tem o Gravki, que é o líder então aí desses screws rebeldes né, onde basicamente aqui ele não acredita que o Talos é forte, é um líder forte o bastante pra guiar né, a galera ali pro caminho onde eles possam encontrar um lar, então ele decidiu pegar o destino dele pelas próprias rédeas né, e o que que ele faz? Ele faz essa facção né, vamos dizer assim, e o plano dele é dominar a terra, é usar a espionagem que eles aprenderam a, foram ficando cada vez melhores aí em fazer né, e agora ele quer usar isso contra o próprio, contra os próprios humanos né, e vai, vai, ele colocou ali os screws em vários pontos específicos da sociedade né, tem ali os screws que são, é, é, como que fala, diplomatas, tem os screws ali que são, é, líderes da ONU, é, tem os screws ali que são da mídia e tal, eles estão em todo lugar específico né, e o Grav que quer usar essa influência né, pra fazer meio que os humanos pensem que um tá atacando o outro ali e começar uma espécie de terceira guerra mundial né, mais ou menos essa é a ideia dele, e ele quase consegue, ele fica bem ali, ele fica ali bem na portinha né, só que assim, conforme vai desenrolando né, as histórias aqui do, do, da série, ele vai perdendo o juízo, porque ele vai ficando cada vez mais paranoico, porque tem alguns screws ali que estão na facção dele, que não são totalmente a favor do jeito como ele pensa né, e aí ele vai se sentindo cada vez mais isolado dentro do grupo ali, até o ponto que ele vira um, completo homicida né, ele chega a tentar sacrificar parte do próprio povo, por um bem maior né, que é uma coisa que a gente já viu aqui no Brasil, não faz muito tempo inclusive né, olha no que deu, é, a gente também tem aqui, outros personagens, como por exemplo, a Gaia, que é, ela é filha do Talos né, e ela, ela é bem dividida nessa história aqui, porque ela foi treinada pelo Talos, já que o Talos era um líder né, dos screws aqui, ela tem um certo treinamento, ela sabe se virar e tal, só que ela tá muito dividida, porque por um lado, ela sabe que o Nick Fury falhou até agora em encontrar um, um lar para os screws né, então ela de certa forma apoia o Graphic, só que ela vai vendo que o Graphic, ele não é o cara que deveria liderar os screws também, ele é muito radical, ele é um cara muito explosivo, ele é um cara com parafuso a menos, e talvez não seja também uma boa ideia ir pro lado dele nessa história aí né, e ela fica fazendo meio que durante a série um trabalho de agente duplo né, ela dá algumas informações ali para o Graphic, ela ajuda ali eventualmente o Talos e até o Nick Fury também e tal, mas ela tá ali no meio do balaio tá ligado, ela tá sempre ali no meio do balaio, ela nunca tá apoiando 100% um lado né, até o final, onde a gente vê aqui que o Graphic tava atrás de uma, uma espécie de, como é que fala, tipo uma ampula de soro tá ligado, que tem ali o tal do projeto colheita né, qual que é essa, qual que é essa parada aí, a colheita é um, uma espécie de, vamos dizer assim, trabalho que o Nick Fury mandou ali alguns screws fazerem, onde depois ali da guerra de Ultimato, o, o, basicamente ali ele pediu para vários screws ali, irem disfarçados lá e coletarem amostras de DNA de todas as espécies que se machucaram lá né, a gente tem aqui, é, Guardiões da Galáxia, a gente tem aqui, é, sangue do T'Challa lá, como, como Pantera Negra, a gente tem aqui, é, sangue do Hulk, que a gente tem aqui, sangue do Capitão América, do Thor e etc, etc, do Thanos e, por aí vai, vai, é uma galera, e aí então, eles concentraram todo esse DNA em um soro né, que se for utilizado né, daquela maneira que a gente já sabe, para fazer super soldado, vai ser um senhor soldado, que vai ter ali habilidades absurdas né, desde, vai ter poderes de madeira do Groot até poderes da Capitã Marvel, que até a Capitã Marvel se machucou quando tomou aquele socão do, 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 do Thanos né, não foi, foi rapidinho, mas foi um soco, porque ele usou uma joia do infinito ali né, é, enfim, e aí então, ele queria essa parada para virar um Super Screw, ele queria, é, fazer mais, ele ia replicar esse soro da, da colheita, e fazer um exército de Super Screws, que iriam subjulgar o planeta basicamente né, na base da força bruta né, enquanto rolaria essa terceira guerra mundial aí, e aí que acontece, é, ela acaba usando parcialmente ali, ele já tinha uma espécie de protótipo, vamos dizer assim né, ele não tinha toda, o, todos os dados né, da, da colheita ali, mas ele já tinha alguns poderes ali, que inclusive a Gaia acabou usando né, parte desse, parte desse, desse poder aí, né, desse projeto, e ela conseguiu até sobreviver a uma execução né, que o próprio Gravick ali meio que tentou matar ela, mas ela sobreviveu por causa disso, e aí no final ocorre um plot muito legal, onde a Gaia acaba lutando ali contra o Gravick né, ela tava, chega lá disfarçada de Nick Fury e tal, e acaba que ela luta ali com ele, e os dois recebem o, o, o poder ali da colheita né, então ela vira um bagulho muito louco ali, o cara também fica boladão, é, e ele acaba morrendo pra ela né, ele perde ali na, na briga ali contra ela, e ela é, tecnicamente, a personagem mais poderosa que existe no UCM, eu falo tecnicamente porque, eu, eu particularmente, não concordo com isso, tá, é mais ou menos o que a gente discute aí, entre o Caçador de Marte e o Super-Homem vai, porque assim, o Super-Homem você sabe que ele é poderoso estrito senso, né, salvo ali uma Kriptonita e pá, tem alguns pontos fracos que ele consegue até contornar, mas no geral ele é muito forte, o Caçador de Marte também, só que o ponto fraco dele é muito escroto, em relação ao Super-Homem né, com o Molotov você coloca o cara na, na Berlinda né, sacanagem, e aí o que acontece, deu, pelo que eu percebi na luta final aí, entre o Gravick e a Gaia, eles são, eles tem os poderes ali de vários personagens do UCM ao mesmo tempo, inclusive da Capitã Marvel, que já faz ela ser muito roubada né, e o cara também era, mas eles não parecem ser muito resistentes, sabe, não parece que eles aguentam tanta porrada assim, então eu fico na dúvida, se realmente ela é a mais bolada, tá ligado, acho que pelo fator resistência talvez a Capitã Marvel vença, sacou, porque a gente viu que a Carol Danvers realmente tanca os bagulhos meio bizarros, é o nível de, ela é sinistra cara, ela é muito roubada, ela é muito overpower, então eu não sei até que ponto, mas ela é com certeza muito mais versátil, né, que a Capitã Marvel, ela tem várias possibilidades ali de uso de poderes completamente absurdos, né, completamente absurdos, tem uma personagem aqui também que é uma das minhas favoritas, favoritas pra mim é a cereja do bolo aqui inclusive dessa série, ela aparece várias vezes inclusive, que é a Sonia Falsworth, ela é uma agente da Croa Britânica, se não me engano, que ela acaba ali ajudando o Nick Fury, né, em alguns pontos, só que ela é extremamente caótica, ela é muito caótica, ela tem uma língua muito afiada, eu acho muito legal os diálogos dela, e ela é muito, assim, ela não é uma boa pessoa, tudo bem que até aí o Nick Fury também não é, mas ela é menos boa pessoa do que o Nick Fury, tá ligado? Ela é o nível abaixo, entendeu? Então assim, ela é muito louca, cara, ela faz umas paradas assim com um sorriso de orelha em orelha, que deixa até, porra, que é isso aí, irmão? Tá do nosso lado ou não tá esse negócio? A gente até se questiona, né, se ele é aliado ou não. E ela acaba descobrindo, inclusive, meio que quase que sozinha ali, a situação dos Skrulls ali, ela vai fazer a pesquisa dela e tal, ver onde é que tá cada um e tal, e ela vai atrás, ela vai executando um por um, maluco, ela vai na maldade pura ali, né, e a gente vê que, no final das contas, ela acaba, é, chamando a Gaia pro lado dela, no final, depois que a Gaia tá com os poderes, resolver a situação do Grav, que tal, por quê? No final da série, a gente vê que, é, teve um ataque, né, dos Skrulls lá, em algum momento lá da história, teve um ataque lá dos Skrulls, ao presidente dos Estados Unidos, que é o presidente Hitson, se eu não me engano, que eles chamam aqui, é, e acontece que o cara, ele ficou com ódio dos Skrulls, quando ele volta, né, inclusive o Rhodes, era um Skrull, que tava do lado dele o tempo todo, né, e, acontece então, que esse cara fica com ódio dos Skrulls, ele começa uma caça às bruxas, ou no caso, uma caça aos Skrulls, né, e tem muitos Skrulls que não apoia, né, essa parada aí da facção criminosa e tal, mas o cara não quer nem saber, aqui é o preconceito em primeiro lugar, né, então acontece que, é, vários Skrulls aí estão correndo perigos, a Gaia, ela meio que, começa a tentar se tornar ali, uma espécie de líder, desses Skrulls, que aí vão ter que sobreviver, né, a perseguição americana, e, a Sônia, que é da coroa britânica, ela deveria ser uma aliada, né, dos Estados Unidos nessa parada toda, ela acaba chamando a Gaia pro lado dela, na verdade, então parece que, de alguma forma, os Estados Unidos meio que viram o inimigo da situação toda, né, porque meio que todo mundo vira, vira pros Estados Unidos pra apontar arma, nesse momento, o negócio fica meio esquisito aqui, e eu não sei até que ponto esse ódio do presidente americano vai levar a história, não sei pra que lado exatamente vai levar essa história, mas é bem interessante, porque os Skrulls ainda estão na terra, a Gaia tá aqui, né, vai meio que se liderar eles aqui, né, e a Sônia vai tá por trás dela, tá ligado, que é uma personagem aqui com segundas e terceiras intenções muito bem claras, ela nunca deixou um ponto sem nota, tá ligado, na história, isso é bem legal, eu tenho curiosidade real pra saber onde é que isso vai dar nessa história aí, o Rhodes foi uma surpresa aqui, né, porque o Rhodes, ele era um Skrull o tempo todo, né, e pela roupa dele, eu acho que ele era Skrull desde que ele sofreu o acidente lá em Guerra Civil, desde que o Visão acertou ele lá com um raio e tal, porque ele ainda, ele não tem aqui o movimento das pernas, e ele tava meio confuso ali sobre o que aconteceu, tipo, ele, parecia que ele, parecia que ele não lembrava de nada do que aconteceu ali, sabe, até então, então provavelmente é desde aquela época, tá, provavelmente, é, a gente também tem aí uma outra personagem também que aparece aí, que é o, a Priscila, né, que é a Vara, acho que é assim que fala, que ela é a esposa do Nick Fury e ela é uma Skrull, pois é, e tinha essa dubiedade na história, porque o Nick Fury parece que não aceitava ela como Skrull, né, ela só, ela só ficava com o Nick Fury quando ela tava na sua pele humana, né, e aí no final o Nick Fury tem que, né, vencer aí seu preconceito e descobrir um fetiche novo, né, cara, teve lá que ficar com ela como Skrull lá no final, achei interessante, e ela é bem inteligente, ela é bem capaz ali de se virar e tal, ela é, porra, ela é bolada, ela é, durante a série a gente viu aí que ela é diplomata, ela é soldada, ela é inteligente, ela tem armamento, ela sabe lidar com armamento, ela faz tudo, armamento, ela faz tudo que você jogar ali, então é uma boa adição aí pras costas do Nick Fury, né, que inclusive no final volta lá pra órbita, né, e por que que ele volta pra órbita e leva ela junto? Porque ela quer, ele quer o lado diplomata dela, porque no final, acho até que de uma maneira bem forçada, o, o Skrull, querem conversar, né, querem dialogar, né, sobre o, a situação aí dos Skrulls, e talvez isso gere alguma coisa aí, talvez os Skrulls consigam encontrar algum lugar pra ficar aí e tal, é, e a Priscila vai ser importante, né, a Valra, né, vai ser muito importante aí nessa, nessa situação toda, beleza? É, além disso, a gente tem aqui alguns personagens também, assim, pequenos, né, como é o caso aqui do Everett Ross, né, que ele tava preso, a gente também não sabe até quando, porque ele apareceu em alguns momentos aí, né, do CM, a gente não sabe até desde quando que ele é um Skrulls, também pode fazer muita diferença. Tem o Rick, lá da Viúva Negra, né, que ajudou aqui o Nick Fury em um certo ponto, mas ele só faz uma pontinha muito pequena, eu achei um desperdício completo, porque o personagem, ele é muito legal, ele é muito, eu gostei da aparição dele lá na Viúva Negra, mas o, mas aqui ele aparece, faz uma ponta muito, muito curtinha, então assim, ele não foi pra lugar nenhum, basicamente, é um personagem que existe, tá, é, e mais ou menos essa a ideia, né, então é uma invasão ali, meio que seria uma invasão, né, dos Skrulls ali, que já estavam, entre aspas, aqui na Terra, e o Nick Fury teve que lidar com essa situação aí, né, bom, o que é que eu achei da história, particularmente, é, eu não achei a história ruim, a história que foi contada na série, eu não achei ruim, tem alguns pontos ali que eu reclamo, que eu vou falar aqui um pouco mais pra frente, mas, eu particularmente gostei da, da parte ali de espionagem e tal, das viradas de meso, plot twist do final é muito legal, inclusive, que o, era pro Nick Fury encontrar o Gravick lá, né, pra um último confronto, mas quem vai é a Gaia disfarçada dele, eu achei bem legal, ficou maneiro o jeito como foi, é, contado desse, na, na ideia, na, na, como que fala? Na teoria, né, mas, a gente teve alguns problemas aqui no meio do caminho, tá, primeiro, duas mortes, que eu achei meio desnecessário, que foi a Maria Hill, a Maria Hill morreu nessa série aqui, é, inclusive o Gravick mata ela com a cara do Nick Fury, né, e, é, cara, a Maria Hill é um personagem que sempre teve muito potencial aqui no UCM, e não fez nada, tá ligado? eu acho uma pena, de verdade, eu acho uma baita, um baita desperdício, era uma personagem que tinha muito potencial, inclusive, se o Samuel Jackson saísse posteriormente, né, a Maria Hill poderia sumir, tá ligado? Ela tem uma, ela poderia exercer a função aqui do Nick Fury, ela é, pode ser construída pra ser tão bolada quanto ele, eventualmente, tá, é, e o Talos, o Talos também acaba morrendo aqui na série, e, eu também acho um desperdício, porque o Talos, apesar de não ser um personagem muito conhecido, ele, justamente por ser uma carta em branco no UCM, ele poderia ir pra, emelados, sabe, ele poderia ajudar de várias maneiras aqui, os heróis, e, não vamos ter ele, né, a gente vai ter aqui a filha dele, que pode, na verdade, ser um problema, porque, a filha dele tá com vários poderes, e, ela, potencialmente, vai ter o mesmo problema da Capitã Marvel, uma personagem que ela é tão forte, que, não vai dar pra trabalhar com ela, sabe, é um dos maiores problemas, quando você faz histórias com a Capitã Marvel, que, ela resolve tudo fácil, ela é muito poderosa, ela pode resolver tudo na base da porrada, e ninguém vai parar ela, tá ligado? A ignorância é uma benção, nesse caso aqui, né, então, assim, né, o que você vai fazer com uma personagem que tem? Os poderes da Capitã Marvel, tem a força do Hulk, tem o poder de telecinese lá do Ebony Maw, sabe, ela tem várias paradas, vários personagens, ela tem os poderes de madeira lá do Groot e tal, é completamente desbalanceado, sabe, tem até o poder da Mantis, inclusive, que também é muito roubado, e não é difícil ela chegar nas pessoas, com o resto do kit que ela tem, então, ela é muito, muito exagerada, tá ligado? Como você vai fazer pra lidar com uma personagem dessa, né? Eu tenho algumas dúvidas aqui, eu tenho algumas apostas, uma é de que ela pode aparecer em Thunderbolts, não sei se como alvo dos Thunderbolts, ou alguém que tá nos Thunderbolts, porque como eu imagino que o projeto Thunderbolts vai nascer, da necessidade do governo americano de lidar com Skrulls, eu imagino que vai ser algo mais ou menos nesse sentido, e talvez eles façam algum projeto, ele tenha uma missão de matar a líder, que é no caso a Gaia, diretamente, né? E ela é muito bolada, vai precisar de uma galera de peso aí, pra lidar com essa situação. Pode ser que ela apareça a favor dos Thunderbolts, né? Disfarçada entre eles ali, fazendo missão e tal, e ela se revela e desbarata tudo e tal, pode ser, pode ser que aconteça alguma coisa desse tipo, mas, sei lá, a primeira versão me faz mais sentido, vai, me faz achar até mais interessante, porque, como aliada, ela resolve tudo sozinha, cara, não precisa de aliado, ela é o próprio aliado, tá ligado? Não faz sentido, mas enfrentar ela seria um desafio interessante, aí sim, aí seria uma parada interessante. Outra coisa também, é que o termo invasão secreta, e aqui eu acho que é o mais grave dessa série pra mim, é que o termo invasão secreta não se aplica à história, cara, e eu vou explicar a minha versão do porquê, talvez você já tenha visto alguém falando sobre isso na internet, mas a minha versão é a minha versão, tá? Então vamos lá. Primeiro, invasão. Invasão de quem? Exatamente. Porque assim, nos quadrinhos, e aqui eu já vou deixar um disclaimer aqui, tá? Eu não estava esperando que a história fosse igual nos quadrinhos, ok? Ok. Eu não estava esperando nada disso, tá? Eu estou perfeitamente satisfeito com o fato de que não seguiram o quadrinho, porque eu já esperava essa história aí, eu já esperava que ele fosse descambelhar pra alguma coisa diferente. Fechou? Fechou. Beleza. O que acontece? Nos quadrinhos, o nome invasão secreta, é porque de fato ninguém sabia que estava rolando. Quando o pessoal descobriu, já estava rolando, já era meio tarde demais, tá ligado? Meio que não tinha o que fazer, a invasão já estava aí. No caso aqui, não é bem isso, tá ligado? Não é nem, dá nem pra chamar de invasão direito, porque, primeiro, os Skrulls já estavam aqui na Terra, eles eram refugiados, desde os anos 90, então, até que ponto, exatamente, você pode falar que isso é uma invasão, se os caras vieram de bom grado, foram acolhidos de bom grado. Outra coisa, o próprio Nick Fury transformou vários deles ali, em espiões, então, tecnicamente, isso está rolando por causa do Nick Fury, tá ligado? Esse tempo todo. Então, de novo, até que ponto isso realmente é uma invasão, tá ligado? Inclusive, todo mundo já, tipo, todo mundo já estava já fazendo a sua função ali, né? Meio que o próprio Nick Fury ensinou, então, tipo, o pessoal teve que estar aqui, teve que estar dentro da, teve que estar na Terra pra fazer esse negócio, né? Ou no mínimo lá em órbita, então, tem esse ponto também. E a parte do secreto, que não é tão secreto assim, né? Porque, pô, rapidamente, isso aí foi desbaratado até que bem rápido na história, tá ligado? Poderia ter feito, essa parte da descoberta, poderia ser feita de outra forma, mas a história já começa descobrindo, a gente já começa descobrindo que tá rolando essa treta. Então, poderia ser algo mais do tipo, ah, lá pro, sei lá, pra metade da, da, da série ali, o Nick Fury descobre, sabe? Que tá rolando uma invasão, ele tenta lidar com a situação. Acho que seria um caminho mais interessante, vai? Porque, assim, não teve nada de muito secreto, tá ligado? A história realmente não tem nada realmente muito secreto, não. Inclusive, como eu falei, a parte do pessoal já ser espião dos escruzes, estarem espionando, o próprio Nick Fury ensinou os caras, então, ele sabia do potencial que se teria, tá ligado? Até que ponto isso é realmente secreto, se o cara já tinha a informação de que os caras, potencialmente, podem espionar, né? Qualquer um, em qualquer lugar. aí é complicado, né? Mas, enfim, e claro, eu tenho que aqui, obviamente, fazer, demonstrar aqui, né, meu aborrecimento com, coisas de efeitos visuais, né, cara? Porque, pô, fala sério, né? Como era uma história focada no Nick Fury e tal, eu achei que eles iam pegar bem leve, né, com a questão dos efeitos especiais, até porque, a coisa mais difícil pra mim, que teria pra fazer aqui, né, já que seria uma história com os screws, era fazer a maquiagem dos screws, isso aí realmente é uma parada que dá um trabalho gigantesco, mas, isso até ficou bom, isso ficou bom pra caramba. Agora, a luta final da Gaia com o Grav, que, meu Deus do céu, foi horrível, mas, assim, foi lamentável, os efeitos especiais viraram defeitos especiais, tá ligado? Ficou bem tosqueiro, na minha opinião, essa parte final aí. A ideia é muito boa, o plot da Gaia ser o Nick Fury ali e tal, e pegar o Grav desprevenido, beleza, mas a execução foi horrível. A execução eu não gostei, tá? Poderia ser bem, bem melhor, tá? E até hoje a gente tem aí, então, né, efeitos visuais duvidosos aí, no UCM, né, cara, complicado, complicado. Bom, é uma série que tem um plot legal, realmente alguns eventos são bem maneiros, deixo algumas perguntas aí pra várias coisas, né, até que ponto o Rhodes pode ser impactado por esse lance aí, dele ter virado um screw e tal, pra onde que vai esse lance aí dos Estados Unidos perseguindo os screws, screws, né, e a Sonya amparando lá os screws com a Gaia, né, pra onde que vai essa parada, né, o Nick Fury volta pra órbita e tal, vai resolver o lance lá dos Crises screws, será que agora vai? Não sabemos, né, provável, eu chuto que não, mas, enfim, é, várias coisas aí, tem muitas dúvidas, sabe, rolando aí, é, nessa história no final, sabe, você sai com muito mais perguntas, inclusive, do que respostas, tá, e eu não sei até que ponto a Marvel tá disposta a responder essas coisas não, viu, aí eu acho que já deixa, deixa essa pergunta aí pra vocês, vocês acham que a Marvel vai se preocupar em responder todos esses plots, né, nas próximas séries e filmes que vão sair? Comenta aí, né, é isso, esse vídeo fica por aqui, comenta aí o que vocês acharam então de Invasão Secreta, qual é a sua opinião aí sobre essa série, achou que ele teve algum ponto positivo, achou que foi com uma perda total, achou que foi a melhor coisa que aconteceu, comenta aí, beleza, ajudem aí o canal quem puder, beleza, seja aí das formas que eu já falei no início do vídeo, ah, não esqueçam aí que tem a função de membro aí no canal, beleza, pra usar aí uns emotes boladão, e, eu vou ficando por aqui, comenta aí, comenta aí a atenção de vocês, se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição, eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui! E aí